Vem, vamos mudar um pouquinho de assunto Porque tem uma parada aqui Uma pergunta que eu tenho uma curiosidade Hoje em dia tá com aquela moda Da galera mais famosa Vem com aquele papo de resolver As coisas no ringue Tipo, é Eu não sei se o Whindersson é nosso amigo Começou lá com a luta com o Popó Foi bem legal, foi um evento legal Foi um cabra macho Levou o pau de pé Lutou, lutou Levou porrada Foi bonito de ver Eu tive muito orgulho dele Porque a gente é amigo de muito tempo A gente começou na internet Meio que na mesma época No Nordeste, praticamente todo mundo se conhecia Fazendo vídeos pro YouTube, eu também fazia Foi bonito de ver Porque eu sempre achei ele um cara muito determinado E muito louco De dizer, eu quero fazer isso, ele vai e faz Aí eu quero ir pra aquele cara, ele vai e faz E fez, foi muito legal, foi bonito Só que aí, claro, tem na gringa também Esse tipo de luta Só que aí eu tô olhando assim, caramba Agora tem, tudo é no ringue Tem UFC de bairro agora, né UFC de bairro Tem mesmo, tem mesmo Aqui a gente recebe, a gente não pode postar na página Na Recife Ordinário Porque às vezes cai a postagem Porque diz que é violência, não sei o que Mas galera fala UFC de bairro, velho Junta, faz, velho Faz uma rodinha só de público Uma rodinha de público Uma rodinha de público Na mão, na mão, na mão Na lua, na bota a luva Tem uns que bota a luva Tem uns que bota a luva Mas tem uns que é na mão, velho É, velho Tem pra caramba Tá rolando E ainda digo mais E com os famosos agora, né Tem até agora Elon Musk e Mark Zuckerberg Poxa, aí é irado, né, cara Então eu vim falar Que esses caras vão lutar Lá no Coliseu É, parece que vai ser lá mesmo Mentira No Coliseu, Rodrigão Irado O cara vai lutar no Coliseu É, cara Que loucura, velho Irado Imagina o Mark Zuckerberg Que vai dizer isso aí No Coliseu Com o jogo Exatamente Eu vi que o Mark Zuckerberg Ele tava dizendo que Assim, ele tá mais empolgado Que o Elon Musk Ele tava dizendo que o Elon Musk Tá meio que pipocando Ainda não tá 100% Eu aposto nele Ele tá treinando Ele tá treinando Viu a movimentação dele O moleque chutando alto O Mark Zuckerberg Já tá ganhando campeonato de Jiu-Jitsu É o dono do Facebook É o dono do Facebook Esse aí, o Zuckerberg Facebook Mas ele treina em Jiu-Jitsu, porra Ele já treina em Jiu-Jitsu É o tepão, porra O Elon Musk vai ser O Elon Musk é pequenininho Pequenininho, né? Menorzinho É, vai levar um pau do cara Vai tá aí, vai eu Não dá nem pra falar mal dos caras Porque senão a gente perde Seguidor Pode ir a algum jeito Mas é do Twitter, né? Ele pode bloquear a conta agora Se tu tiver Twitter Aí já fica complicado Tem, tem, tem Eu acho engraçado Porque, por exemplo Essa semana teve uma treta Semana passada Teve uma treta de Na discussão aí Cauê Moura E mamãe falei Aí um disse Ah, eu quero lá Debater com ele Sobre política Eu quero Quebra ele no ringue Aí o outro disse Então vamos pro ringue Bote Aí o outro fez Aí Cauê fez Não, eu não vou de graça não Tem que pagar 300 mil Aí apareceu um cara Diga, eu pago Mentira, mano Aí começou isso aí Não sabe onde vai parar Mas a pergunta que eu trago É justamente isso Como é que vocês enxergam isso? Vocês acham isso uma parada Positiva pro cenário Pro MMA como um todo Ou acaba sendo Alguma coisa que fica muito banal Muito bobo Quando é assim Dois influencers Com a mesma técnica Eu acho legal Porque você vê Tem um processo Você vê o Whindersson Três meses treinando O cara Quando o cara se dedica Aí você entrar Dois leigos Do bairro Que não treinaram Pra que não se prepararam Vai dar uma merda Vai dar um acidente O cara tem o Ele tem que preparar o pescoço Ele tem que preparar a musculatura O nego vai passar mal Aprender Primeira coisa Aprender a cair A cair de lado Botar a mão no chão Bater com o braço Se for MMA Quando cai Cai com o pescoço Bate pra ter uma fratura No negócio Na costela E você se machucar Então assim O cara tem que treinar Tem que ter no mínimo A preparação de seis meses Seis meses Aprender a lutar Pra não é Botou a louva E vai na porrada Entendeu E eu só acredito E a visibilidade Pro nosso esporte Mas o quem tiver Fazendo o evento Ou treinador Tem que deixar aquele cara Preparado fisicamente É O nego do Boré Vai lutar com o MC Gui Você viu O Boré está treinando comigo Que foda Bate forte Bate forte Bate forte O neguinho Aquele jeito maluqueiro Bate forte Bate fofo Mentira É Rodrigo Está batendo forte E tem um gás Eu puxo o meu irmão Eu boto seis rounds De manobra com ele No pau Mentira Impossível Seis de três Na manobra Ele não cansa Com governadora Ele está há quanto tempo Treinando Mentira sério Estou falando Está treinando Tem um gás Corre oito quilômetros Mentira sério Ele é sarado Vai ganhar essa luta Mano Tu está treinando com ele Há quanto tempo? Ele está treinando com a gente Tem um mês Não tem muito tempo Não Mas ele já vem Já treinava com o Gazé Está treinando comigo Agora eu viajei Já tem um treinador Lá com ele Que a gente botou ali Já com ele Para ficar Criamos um grupo Do WhatsApp E passa o treino do dia O cara tira a foto Então já estou acompanhando ali Vai lutar em janeiro Até lá Olha só Eu cobrei três barras de proteína Antes de vir para cá Bota uma batata dessa aqui É para matar a gente E a gente bota na fuleinagem mesmo É bom O negócio é bom É ruim que vai dar bom É ruim Mas olha E aí para a gente marcar Um dos padus Vocês Conta todo duro E Holyfield Cara Eu estou aquele Todo duro Me ligou Não sei que raio Eu estava lá em Vitória Conquista Para fazer meu pai Lá de orgânico O Beto Céu lá toca Do nada Tudo duro Vem aqui em Recife Para me te dar um tapa na cara Papapá Porra É cara Que figura Não sei que ele deu meu telefone Para ele Aí eu ria Ele não ria Não sou rir não Estou falando sério Ele deve ter o que Uns 60 anos Já agora Acho que sim Acho que mais Uns 60 anos Porque eu era novinho E eu treinava Na mesma academia Do Holyfield Que é lá com Dória Com Popó Com os caras Então eu era novinho Eu via aquelas lutas Eu tenho Com 4x7 E ele está ali No mínimo 60 É Por aí 48 58 60 Cara Que engraçado Já ligou para mim Já ligou para mim Se eu O jeito que eu estou agora Que eu estou mais coroa 15 segundos 15 segundos 15 segundos Eu não sei se vocês sabem 15 segundos é o suficiente Se for tudo 15 segundos Se for só boxe Eu acho que Vai uns 3 minutos Tem uma história Todo duro No cartel dele Tem uma luta De MMA Ele lutou Uma luta Foi sem luva Eu acho Não sei se foi com tala Ele ganhou Essa luta Então agora Eu vou tirar a imensibilidade Todo duro É hoje É Todo duro É invicto no MMA Olha aí Que dado interessante Ele falou Ele deu uma entrevista Falando assim Foram perguntar para ele Porque ele ganhou a luta Você vai lutar mais Aí ele falou Pô vou não Vou não Porque isso aqui é muito violento Não, mas Fala sério Assim Um cara Divertido E uma das maiores Visibilidades Do boxe nacional Teve foi aquela Rivalidade dele Com o Holy Spirit Aquela tapa na cara Que ele lembrou a mão ali Não É engraçado E o irmão E o irmão E o cara fala assim Não é Eu quero ver como é que vai ser Aqui em Recife Porque o povo baiano É muito mais educado Fica lá jogando com ele O tempo todo Não fala da Bahia não Aí começa o pau É muito engraçado Ai Tchau 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 Tchau